Porque o Marcelo tocou num ponto importante que eu queria falar com vocês aqui também, que é o seguinte, durante toda essa semana o que a gente viu? Um esforço muito grande de personalidades do partido de tratar Trump como egoísta, principalmente. É claro, falaram muito mal dele, mas principalmente de traçar esse perfil dele como sendo um candidato egoísta, enquanto Kamala é uma pessoa que luta pelo povo, que se ela cuida da enteada, ela também vai cuidar de você, etc. Se cuida do marido, das pessoas que ela trabalhou quando ela era procuradora, vai cuidar dos americanos também. Então, Fernanda, você conseguiu perceber isso também durante a semana? Como você acha que foi feito esse paralelo entre Trump e Kamala durante essa convenção? E claro, principalmente hoje durante o discurso dela. Pois é, Derla, acho que isso faz parte da tentativa do Partido Democrata de restabelecer vínculo com aquela que foi, durante boa parte da história, a sua própria base, né? Quer dizer, o americano médio, o cidadão da classe trabalhadora, aquele que sofre com as mazelas que vem se estabelecendo nos Estados Unidos, sobretudo a partir dos anos 70, e que em alguma medida levou a uma onda de ressentimento que, inclusive, explica a ascensão de um populismo nacionalista e do próprio trumpismo e do que ele representa. Então, há uma parte da população que, com o passar do tempo, foi percebendo que não se beneficiava necessariamente de fazer parte de uma grande potência, de viver em um país cuja economia é uma das maiores do mundo, que sofreu as assimetrias da globalização. A gente tem rincões dos Estados Unidos em que, por exemplo, a desindustrialização é um problema concreto, real, como o Lorival sempre lembra, né? Uma das regiões mais decisivas dessa eleição, ali a chamada Muralha Azul, né? No norte dos Estados Unidos, inclui vários estados que já foram muito prósperos e que hoje estão ali em uma condição bastante precária, né? De desigualdade. Então, quando ela endereça esse discurso, ela não só está aí tentando desfazer a ideia de que Donald Trump é um genuíno representante do povo concreto, né? Do americano médio real, como também ela vai tentando se colocar, preencher esse vácuo que, por muito tempo, o Partido Democrata, de fato, deixou acontecer. A gente tem, não só nos Estados Unidos, Lérula, mas em muitos lugares do mundo, Brasil, inclusive, debatendo um pouco qual é hoje o discurso que predomina mais, sobretudo na agenda da esquerda. Existe uma divisão, se no passado a narrativa da esquerda americana se dava em torno das uniões, dos chamados sindicatos, em torno do blue collar, que é o cidadão, o trabalhador médio, e tinha nesse povo o seu foco principal, inclusive de agendas, falando em justiça social, combate à desigualdade, à pobreza, com o passar do tempo isso foi se diversificando. Hoje não é apenas essa pauta que é tratada, inclusive, em alguma medida, chegou a ficar em algum momento em segundo plano, para também endereçar questões como as questões identitárias, por exemplo, de minorias e tal. Isso, por um lado, foi uma vantagem, porque abriu o escopo de abordagem do partido para incluir outras questões, que hoje são, de fato, também muito importantes, mas deu a sensação para aquela antiga base de que elas tinham ficado órfãs. Então, a sensação que eu tenho é que Kamala Harris vai tentando se restabelecer, junto do seu partido, como alguém que tenta resgatar esse tempo perdido e, inclusive, minar a narrativa trumpista de que ele seria, portanto, o representante desse grupo que, em tese, sempre pertenceu aos democratas dela. Tchau, tchau.